Música Galera, sabe onde vocês podem descolar a moletão? Pizza gigante de queijo, comida de rua coreana Pô, essa aqui, eu vou ser bem sincero com vocês Não sei se vai me agradar muito não, hein, velho Parada com só queijo não é tão interessante Nossa senhora, que farinhão, calma aí, tá alto Vambora Parece leitininho, né Vai ver que é porque a textura é parecida, a cor Já usei seu cupomzinho na loja Ah, então galera Loja com promoção rolando agora, nesse exato momento Comprou o moletom, ganha uma camiseta grátis e o frete também, hein Só usar o cupom uma camiseta Menino escotonauta aí, linha de roupa muito bonita Para de falar que eu tô passando AD, velho Eu vou banir tudo vocês, velho O cara tá mexendo na porra da massa aqui Farinha, açúcar, tempero, tudo que é de bom Nem é importante essas partes, velho Aí, ó Raspa de parede, velho Porra de receita Unha cortada Ai, que nojo Por que a gente tá vendo isso? Nossa, que nojeira Vai até que dia essa promoção? Dia 16 Nossa, que nojo Eu já não comia Já não comia nem a pau AD de hoje tá bravo Foi imenso Nossa, eu vou na tua casa, mano Eu vou na tua casa, velho Olha, ó Tacava pra dentro Que nojo Hum, mas ficou bonitinho Eu acho que eu comi um pedacinho Ô, louco Mas no óleo seco assim Quer dizer Vocês entendem Óleo puro Óleo seco não existe Vocês entenderam o que eu quis dizer Por que nojo? Tava cheio de unha cortada Nossa, mas ficou bonito, hein Já comia mais duas Vamos com calma Que eu ainda não sei o que Nossa, mas tá muito Três Três Três, só Só três Mas assim Porque eu tô difícil Três porque eu tô difícil Nossa senhora Para de mexer Para Uh Tá no formato de bolo Mano Vocês ficam falando Que eu fico lançando bait Aí no YouTube, velho O título vem escrito bolo Eu falo que é bolo Se não for bolo Eu não vou saber, porra A culpa é do tradutor do YouTube Que fica falando que é bolo Um negócio lá que é Sei lá Massa de argila Tá escrito bolo É bolo Eu não sei de nada, velho Eu lancei bait o que, velho Pode banir todo mundo Que falar que eu tô fazendo clickbait Aqui, ó Vou até ler o título de novo Aqui, ó Pizza gigante de queijo O bolo mais delicioso coreano Tá no título Tá no título Nossa senhora Que massa bonita Comi a cinco agora Nossa senhora Carai Que massa bonita, né Parece que ela tá moldando uma pessoa Uma pessoa bonita No carro, né Massa fofinha Então, né Olha Parece aquelas bexigas de aniversário Que você briga com seu primo Dá porrada nele Ele sai com o olho roxo Tu pega todos os doces dele Depois ri da cara dele Porque ele ficou lá sozinho Sem nenhum doce Aí você finge que vai dividir Mas na verdade Você só dá aquela balinha ruim Que ninguém gosta pra ele Pra ele se sentir menos mal, né Porque acontece com todo mundo Não tem o primo? Ah, então nem com todo mundo Pô, que isso? Vai descansar a massa? Da hora, hein A massa descansa mais do que eu Meio específico Cara, vocês estão vivendo errado Essa que é a fita Pô, isso aqui é aqui Nossa, se fosse só pelo... Oh! Oh! Epa! Fecha o olho todo mundo, hein Todo mundo de olhinho fechado Agora Escute com atenção Bom almoço pra você Bom almoço pra quem tá vendo isso no almoço Oi, neto, querido A tia fez peixe Salzinho pra casa Nossa senhora E pertence Eu já fui com Deus, né Em terra Ou é açúcar Pra quebrar a acidez Olhinho, olhinho Nossa, mas não precisava disso não Era só um colherão Não, não Pra mexer, pô Agora o óleo Eu não entendi a utilidade não Vou ser bem sincera com vocês Tô comendo cacete Que isso, gente Pelo amor de Deus Nove horas ainda Tá louco? Poxa, até o molho Precisa descansar Ué, deixa o cozinheiro Descansar um pouco também Então Nossa ideia Eu, hein Seis Não vou passar de seis Comia seis Você dormia às nove Quando você tinha doze anos Lógico A não ser que a minha mãe Não estivesse vendo Aí eu dormia às dez Porque eu era muito louco Eu quebrava as regras Nossa, que formão Formão Olha, parece uma massagem Oh, nunca fiz massagem, mano Tenho vergonha De ir no lugar pra receber massagem Pô, por que eu tô falando disso? Nós tá vendo comida, mano Cala pouca aí Pelo amor de Deus O que eu tô falando, velho? É pizza pan? Não, é coreano Ele logo é uma pizza pan? Porra Pra mim isso aí é coisa de boy Ele fala sozinho Mas esse é o contexto De fazer live, porra A não ser que vocês me respondam Aí na casa de vocês Aí que vocês que são os malucos Não é panela não É uma forma bonitona, mano Ai, me deu a narigada No microfone Cafunguei vocês Colocar açúcar no molho Não tira acidez Pois o açúcar não tem Propriedades antioxidantes Caralho Tu é tipo jacã? Doideira, hein, mano Nossa Ô, mano Eu não sei se no celular de vocês No computador de vocês Tá bonito Mas no meu monitor Isso aqui tá bonito, hein, velho Nossa 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 senhora Caralho Dá pra fazer um quadro disso aqui Vocês viram o cara que tá com a torta Na monagem? Não vou parar de mudar de assunto Eu juro que eu vou parar de mudar de assunto Mas é que Caralho Que doideira Orégano Caralho Chega de azeite, mano Para Ou dá pra passar só Uhum Ele compreendeu Ele entendeu meus Tá ligado? Não sei o que eu quis dizer Mas, tipo, na minha cabeça Foi sentido Oxi, vai pegar na mão mesmo Quente Rapaz Que que é isso, hein? Tá treinado Só botar um queijinho O que aconteceu Escada do Charlie Brown Invadir a cidade Vixe, marido Ele tacou uma pizza Na, na, na Uma pizza Cara, minha mente Não tá funcionando Do jeito que era pra ser Hoje Ele tacou uma torta Na Mona Lisa Mas não era a Mona Lisa De verdade, não Era fake news Era a Mona Lisa De mentira A Mona Lisa De verdade Fica guardada Eu não sabia disso, não Eu descobri Esses dias Sabiam que a Mona Lisa Que tá no Louvre Não é a Mona Lisa De verdade? É uma réplica? Nossa, que massa bonita Puta que pariu, velho Mais? Não precisava, hein? Precisava? Talvez precisava Põe um pouquinho Tá bom assim já, tá? Não põe mais, não Nossa, mas essa pizza Parece que tá muito massa Põe mais um pouquinho Vai põe um pouquinho Desse lado aqui Não, aí já Porra Desse lado Irmão Tu não tem noção De balanceamento, não? É pizza em yang? Bota desse lado aqui Ah, você tá de saca Boa Nunca critiquei Brabo Nossa, é queijo de Nossa senhora É queijo de gente Como a gente Não é aqueles queijos De boy, não É queijo que nós Compra a peça inteira No mercado Paga 800 reais Caralho Estou me sentindo representado Dá pra fazer em casa Isso aqui Olha só Não, mas ele deve usar O queijo de boy Em algum momento O chat Não é possível Onde a gente já se viu Receita coreana Com queijo Queijo que não é queijo de boy Em algum momento Vai aparecer um queijo de boy Aqui Fiquem no aguardo Vai vir com aquele Queijo branco Que é só de burguês Vai fazer assim Com o cotovelinho Assim Aí pega no cotovelo Traz aquele Gosto de trabalhador Que não lava o braço Então Ele vai fazer isso Fica vendo Ah, tampou o buraquinho Gente como a gente Aí eu gostei de ver Mas Não precisa Não precisa Sem condições Sem condições Dessa quantidade de azeite O pessoal torta O tamanho dessa pizza Meu Deus Filma derreter Não filma Você é moego Não tá bom isso ainda não Irmão Ah tá Só vai dar Ah tá Tudo bem Aí jamais criticarei Seu trabalho Faz aí Seu negócio É fazer pizza Meu negócio É fazer live Vamos aí Oh my god Ai Arigato Nossa senhora Nossa senhora AD Ah, aproveitar Que vocês estão no AD Galera Tá tendo promoção Na loja Comprou um moletom Bota a camiseta No carrinho junto Usa o cupom Uma camiseta Que a camiseta Ô louco Eu não precisava Dessa cebola Que a camiseta Sai de grátis E o frete é grátis Também Vambora AD até pra sub Não Sabe como é né Um beiquinho Nossa senhora Esse beiquinho Mano Nossa senhora Ah para Por que que ele é assim Oxe Caralho Irmão Comprei o moletom agora Comprou qual? Comprou qual? Comprou qual? Comprei o gamer Bravo Vai pica Que tá tendo Nossa senhora Cabulosa a pizza Caralho Corta na faca Que pecado Que pecado Que pecado Que pecado Nossa senhora Que pecado Que pecado Que pecado Oxe Não acabou não? Ah, vai voltar pra servir, né? Caralho, o cara tá à frente do tempo, hein, mano? Pô, vou na pizzaria e o cara traz a pizza tudo mal cortado. Tomar no cu, tira um pedaço e sai todo o queijo do outro. Fico puto. Caralho, não tem nada que me deixe mais revoltado do que pizza mal cortada, velho. Ei, 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 calma aí. É justo aí que cabe, pô. Nossa senhora. Ué, mas botou pra tirar de novo, tá doido? Completamente biruta. Ah, mas isso aí tem que comer... Oxe, oxe, oxe. Ah, perdi a vontade. Perdi a vontade, que isso, porra? Mãe passarinho, vai comer o negócio mastigado. Não precisava disso, não, oxe. Ah, pra botar no prato ainda. Ah, pelo amor de Deus, viu? A pira... O que é isso, mano? O que? O que? O que? O que? Cara, ele é inacreditável como ele pisou nos meus sonhos em segundos. Caralho, o problema não é nem o preso de par, mano. O problema é a desgraça do matagal que ele botou lá, velho. Caralho, o cara capinou o lote do lado do restaurante e botou em cima da pizza. Do nada. Que porra é essa? Quem come essa bosta come salada, não come pizza. Nossa, mas essa cortadinha... Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Que beleza. Oxe, oxe, o que é isso? Irmão, você tá louco? Eu nem quero saber o que aquilo ali, velho. Que eu, hein? Ah, mano. Caralho, em vez de ir no básico. Mas no simples, mano. Massa, molho e queijo, porra. Não, eu comi a simples, né, velho? Essa cebola da peperoni aí, a Lopro e a matazana. Matagal que ele... A matazana. O matagal que ele botou ali também não tinha motivo não, né? Gabs, obrigado pela raid. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? O que vocês estavam fazendo? Ah, era um ovo mesmo, ó. Aqui, o negócio. Nossa, mas por que que a textura dos ovos deu? Opa, que isso. Por que que a textura dos ovos deu? Como é que eu vou falar essa frase? Por que que a... Porra, velho. Como é que eu falo isso? Por que que a textura do ovo ficou diferente? Mas ele tá... Mano, não tava poché, não. Ele tava... Tá ligado? Ele tá... Ele não tava poché, não, velho. Conta a outra. Porra, pelo amor de Deus. Mas falar que eu não comia também, eu vou estar mentindo, né? Pimenta pra caralho. Pimenta calabresa. Chega, mano. Tá louco? Uau, que isso? E toma azeite. Que pariu, velho. Não é possível que nós tem mais problema de saúde que os coreanos. É impossível que a gente tenha mais problema de saúde que eles. Pô, que que é isso, cara? Os caras comem azeite pra caralho. Pimenta em tudo. Tira o negócio do fogão. Enfia na boca. Foda-se. Nem espera esfriar. Os caras são loucos. Não comia? Lógico que comia, porra. Mas mesmo assim, os caras são malucos. Tira o negócio do fogão. Tira o negócio do fogão. Tira o negócio do fogão. Tira o negócio do fogão.